Dia de unboxing e análise importante aqui no canal, já que os parceiros da Pênalti Brasil me enviaram as novas Pênalti Max 300 Futsal. E bora para outra câmera conferir todos os detalhes do novo modelo da Pênalti. O modelo vem na tradicional caixa da Pênalti, com a seda de sempre. E aqui o meu esquema de cores favorito que foi lançado para a Max 300 até agora, que é essa predominantemente branca, com alguns detalhes em prata, muito bonita, muito discreta. E eu lembrei muito dos modelos clássicos do final da década de 80, início da década de 90, aqueles modelos com cabedal em lona. Ficou muito parecido com aqueles clássicos modelos da Pênalti, só que aqui uma versão moderna com cabedal sintético, um visual muito mais futurista, mas muito bonita mesmo. Para mim, um dos tênis de futsal mais bonitos lançados em 2024 até o momento. Na outra caixa eu tenho mais um esquema de cores da Max 300, agora com a combinação totalmente diferente, aqui predominantemente preto, com detalhes em amarelo e um laranja fluorescente, e alguns detalhes em branco também, então bem contrastante em relação à versão branca. Não me agrada, não é uma cor que eu gosto tanto assim. Tem algumas outras cores da Max 300 que eu gostei mais, minha favorita é realmente a branca. Essa aqui não é para mim. Diferente da Max 1000, por exemplo, que conta com cabedal em knit, a Max 300 tem uma construção diferente, a única costura do cabedal é essa aqui do calcanhar. Esse aqui é um cabedal feito de uma peça única, de um laminado, material sintético, e o toque inicial dele é muito bom. Como vocês estão vendo aqui, é um toque suave, um toque macio, não tem aquele barulho de toque plástico. O que me agrada muito, e eu acredito que à medida que eu começar a utilizar o modelo, esse cabedal pode ficar ainda mais macio, ainda mais suave. Lembrando que esse não é um cabedal que vai lacear, ele não vai expandir lateralmente, mas o toque inicial já é muito bom e tende a melhorar. Um grande diferencial da Max 300 é esse reforço em camurça, aqui na biqueira e na área aqui do Joanete, que é um reforço muito interessante, principalmente para os goleiros, já que existe muito desgaste por conta da abrasão do futsal nessa região. Então mesmo sendo um cabedal sintético, a Penalty colocou esse reforço em camurça, que também é sintética, mas tem um toque muito parecido com a camurça natural, e o reforço em costura na biqueira, que eu considero essencial para um bom tênis de futsal ou chuteira, da forma que você preferir chamar. O cabedal é totalmente texturizado, como vocês estão vendo aqui, mas nessas regiões onde você vai ter mais contato com a bola, tanto na parte interna como na biqueira, é mais um embossing, então não é um alto relevo. Explicando da forma mais simples, é como se fosse uma aplicação em baixo relevo, mas o toque desse cabedal sintético me agradou muito. A expectativa está alta para ver se ele vai entregar um bom conforto e sensibilidade ao toque na bola em quadra. E como vocês podem ver, nesse outro esquema de cores, a estrutura é exatamente a mesma, com reforço em camurça sintética, reforço em costura, então o cabedal é exatamente o mesmo, só mudando o esquema de cores. E diferente dos modelos com a tecnologia Locker, a Max 300 tem uma amarração centralizada, língua tradicional, essa língua é feita de material sintético, a língua fininha, revestida por material têxtil, tem alguns pontos aqui de ventilação e um passador central, para evitar que essa língua fique se movimentando durante o uso. Então como vocês podem ver aqui, ela tem uma abertura bem generosa e a língua tradicional, então eu acredito que mesmo sendo um modelo com cabedal sintético, ela pode funcionar bem para quem tem pés largos. Veremos daqui a pouco como vai ficar o ajuste, mas a abertura aqui é muito boa. O revestimento interno do modelo é feito de material têxtil, é um mesh mais fechado, quase não tem acolchoamento aqui, então veremos se não vai causar nenhum ponto de pressão, já que o contra-forte desse modelo é um pouco mais firme, como vocês estão vendo aqui. Vou observar se depois de usar o modelo ele vai ficar mais maleável, mas inicialmente é um contra-forte bem mais firme do que os últimos da pênalti que eu testei. A palmilha é uma que eu já vi em vários modelos da pênalti, ela tem um revestimento têxtil aqui, muito parecido com o que nós encontramos no revestimento interno do calcanhar, é uma palmilha feita em EVA, tem uma boa densidade, principalmente aqui no calcanhar, não é uma palmilha que deforma tanto, para um modelo nessa faixa de preço é uma boa palmilha. Além de ser totalmente removível, o que facilita muito para a higienização. A palmilha de montagem é aquela tradicional, com um material que é muito parecido com um papelão, então eu não recomendo que você utilize o modelo sem palmilha. Apesar de ter mudado visualmente essa combinação de solado e entre-sola, é exatamente a mesma que já vinha sendo utilizada na Brasil 70 Locker e na Max 500, então é uma combinação que eu já utilizei aqui no canal, esse solado é 100% de borracha, apenas chama essa configuração aqui de Ultra Grip, e realmente entrega um grip muito bom em quadra, é feito com borracha no marking, que não vai marcar a quadra, aqui ela coloca a tecnologia Hyperflex, e os pontos de rotação para deixar esse solado aqui um pouco mais flexível, eu gostaria que essa placa fosse mais flexível, apenas aqui na parte frontal, e mais estável aqui no médio pé, mas não é um ponto que chegou a me incomodar em quadra. A entre-sola continua sendo a Neo Cushion, só que ela teve uma repaginada no visual, mas é exatamente a mesma entre-sola da Brasil 70 e da Max 500, então comparando com a Max 1000, por exemplo, é uma entre-sola que é um pouquinho mais firme, mas mesmo assim garante um amortecimento muito bom em quadra, principalmente para uma chuteira nessa faixa de preço. Como eu acabei de falar, essa entre-sola é complementada por essa palmilha, que tem uma densidade maior aqui na área do calcanhar. Dificilmente terei alguma surpresa durante os testes. Com o tamanho brasileiro 41, a Penalty Max 300 pesa 313 gramas. Como eu já falei em outras análises da marca, eu ainda espero ver a Penalty fazendo modelos de futsal mais leves, de preferência abaixo de 300 gramas. Para calçar a Max 300 é bem tranquilo, justamente por ter essa abertura mais generosa, língua tradicional, uma ração tradicional centralizada, então você não vai ter nenhuma dificuldade. Com o modelo nos pés, a primeira sensação que eu senti é que o cabedal, apesar de confortável, ele tem um toque mais seco, tem um toque mais duro. Então mesmo tendo esse toque inicial macio na mão, a sensação com ela nos pés é de um cabedal menos confortável do que o da Max 1000, por exemplo, que já é um modelo que eu estou muito adaptado, já utiliza há muito tempo e eu acho muito confortável. Então esse da Max 300 é confortável, mas fica um pouquinho abaixo da Max 1000, principalmente por conta da ponteira, que é bem mais rígida mesmo, principalmente nessa área onde a camurça pega, na parte frontal aqui, na biqueira mesmo. Então ela tem uma ponteira aqui mais rígida, pode ser que cause algum incômodo nos primeiros jogos, nos primeiros usos, veremos em quadra. A sensação aqui no estúdio é bem confortável, eu não senti nenhum ponto de pressão, mas eu vou ficar de olho nessa biqueira, nessa ponteira mais rígida. Mesmo não tendo tanto acolchoamento no revestimento interno do calcanhar, também não senti nenhum ponto de pressão, achei bem confortável. Como eu falei para vocês, a pisada com ela é um pouco mais firme, um pouco mais seca do que a Max 1000, então é um modelo mais estável, tem um perfil um pouco mais baixo, de médio para baixo, mas mesmo assim você tem uma sensação de pisada razoavelmente suave aqui no calcanhar, que vai entregar um bom amortecimento em quadra. E vale reforçar, principalmente para essa faixa de preço. O solado segue o padrão da pênalti, solado 100% feito de borracha, tenho certeza que vai entregar uma tração muito boa em quadra. Os dois pares que eu recebi tem o tamanho brasileiro 41, americano 10, que corresponde a 27,7 centímetros. Como vocês sabem, a minha numeração regular é o tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 centímetros. Com a pênalti eu tenho a opção de utilizar o 41 com 27,7 centímetros ou o tamanho 40 com 27,3, que fica muito apertado para mim, porque o meu pé mede exatamente 27,3. Principalmente em um modelo como a Max 300, que tem essa ponteira mais rígida, se fosse com o tamanho 40, ficaria muito apertado e eu teria dificuldades em quadro. Mas pelo menos inicialmente, diferente da Max 500, por exemplo, eu achei o ajuste da Max 300 bem melhor. Eu consegui fazer a minha amarração mais firme, senti o caberdal abraçando os meus pés, principalmente nas laterais, e não senti nenhuma sobra no biqueiro. O ajuste ficou bom dessa vez com esse modelo. Na realidade, a sobra no biqueiro é mínima, mas se fosse um tamanho menor, me incomodaria muito. Como a pênalti não tem um 40,5 com 27,5 centímetros, a minha opção é pegar o 41. Veremos se dessa vez em quadra não será um problema. Com a Max 1000 eu consigo utilizar tranquilamente, não tenho nenhum problema, mas com a Max 500 ela já tinha uma forma muito mais larga e eu sentia meu pé dançando dentro dela. Com a Max 300, pelo menos inicialmente, eu achei esse ajuste um pouquinho mais certinho. Mas independente do formato do seu pé, a minha recomendação é de numeração regular. Se você quiser arriscar com um tamanho menor, você tem que saber a medida do seu pé exatamente e consultar essa tabela que eu vou deixar aqui no vídeo. Pelo menos por enquanto parece que a 41 vai me atender muito bem. A Pênalti Max 300 Y1 Futsal chegou ao mercado custando R$ 329,99 e por ser um lançamento muito recente, ela ainda não apareceu em nenhuma promoção. Mas se você quiser comprar um modelo com desconto, tem cupom de 10% no site da Pênalti, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu ainda falarei melhor sobre preço e custo-benefício depois de fazer o teste em quadra. A princípio eu gostei bastante do visual da Max 300, principalmente com esse esquema de cores em branco. Achei lindíssima mesmo, repito o que eu falei nisso do vídeo, para mim um dos tênis ou chuteira de futsal mais bonitos que foram lançados em 2024 até o momento. Em relação ao cabedal, apesar do toque na mão ser um pouco diferente da sensação que eu tive no pé, eu acredito que pode melhorar com o uso, então vou avaliar esse ponto na quadra. E a combinação de solar e de entressola já é uma velha conhecida, de ótima qualidade para essa faixa de preço. Uma boa primeira impressão, mas como vocês sabem, essa foi uma análise inicial e eu reavaliarei todos esses pontos depois do teste em quadra. O que você achou dessa análise inicial da Pênalti Max 300 Futsal? Se já utilizou o modelo, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Gostaria de agradecer aos parceiros da Pênalti pelo envio do material e principalmente por sempre confiarem no meu trabalho aqui no Camilo dos Chuteiros. Muito obrigado! Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!